Hoje, 20 de setembro, domingo. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E assim iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O domingo é o dia de expor excelência para louvar, adorar e render a ação de graças a Deus. Porque, no domingo, nós fazemos memória da Páscoa do Senhor, a última ceia, paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. São os mistérios centrais da nossa fé. No domingo, nós fazemos memória de tudo isso e, por isso, o nosso coração deve louvar, adorar e render a ação de graças com mais intensidade neste dia do que em todos os outros. E qual é a forma mais profunda, mais perfeita, de render louvor, adoração e ação de graças a Deus? Participar da missa. Vocês sabem que a missa também se chama Eucaristia. E Eucaristia é a ação de graças, agradecimento. Então, a missa é o agradecimento, o louvor, a adoração mais perfeita que nós podemos dar a Deus. E, por isso, no domingo, é a forma mais plena de santificar e glorificar a Deus no domingo. E o salmo deste dia é o salmo 144, 145. E eu lerei a primeira estrofe. Todos os dias haverei de bem dizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Ninguém pode medir sua grandeza. Me chama muito a atenção esse versículo que diz Todos os dias haverei de bem dizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Ao meditar nesse salmo, me vinha o meu coração. Tantas vezes fazemos propósitos, propósitos muito bons de mudar de vida. Vencer o pecado, crescer numa virtude, deixar de falar mal dos outros. Controlar e direcionar mais o nosso temperamento. São tantos propósitos que nós fazemos. Mas, ao ver esse salmo, talvez poucos de nós, ou talvez nenhum, tenha feito um propósito. O que fez o salmista? Ele fez um propósito de todos os dias haver de bem dizer a Deus. De todos os dias louvar o vosso nome e para sempre. É um voto, é uma consagração, é um compromisso de glorificação a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. O propósito de louvar e adorar a Deus é maior do que todos os outros propósitos. Porque nenhum propósito vai tanto no cerne, no centro da nossa vocação, daquilo para qual Deus nos criou, do que o propósito de adorar e glorificar a Deus. Porque nós somos criados por Deus para a glorificação de Deus. Muitas vezes, nós gastamos muito tempo tentando vencer os nossos defeitos. Os nossos defeitos seriam muito mais vencidos se nós gastássemos mais tempo no lugar de estar olhando para onde estão os nossos defeitos. Se nosso coração e o nosso olhar nos centrarmos aonde está a grandeza, a bondade e as perfeições, os atributos divinos. que nesse dia de domingo, você possa fazer um compromisso com Deus. Eu convido a você fazer junto comigo um compromisso de viver para dar glória a Deus, com as suas palavras, com os seus pensamentos e principalmente com a sua vida. E repito, concluindo, a forma mais perfeita de adorar, louvar e bem dizer a Deus é a participação piedosa, atenta e frutuosa da Santa Missa, especialmente no dia de domingo. E assim, concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofe. E ao rezar essa estrofe, se una a mim para fazer esse compromisso. Todos os dias haverei de bem dizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. E ninguém pode medir sua grandeza. Amém.